A ultrassonografia é um momento em que a gente mostra o nenê bastante positivo, porque mexe com uma coisa boa, se tiver aquela alegria, ouve o coração, vê as partes, vê o nenê se desenvolvendo. Então é sempre muito positivo, sempre um motivo de alegria para fazer ultrasson. Eventualmente existem as malformações, alguns problemas. O que é possível ver? O lábio eleporino só exemplificando algum tipo de malformação. Aquela fenda que acontece aqui nos lábios. Ela pode ser só do lábio, pode ser do palco também. O pé torco congênico, parece um taco de golfe, o pé fica virado para dentro. Ele pode ser uni ou bilateral. Alterações do rim, às vezes não dá para ver por fora. O rim dilatado é possível diagnosticar. É possível diagnosticar também atresia de esôfago. Problemas de esôfago quando o nenê não deglute, então existe uma poliandromia. Alteração na coluna vertebral, que não fecha, né? A espina bífida ou a meningomyelocele. Quando não fecha o abdômen aqui, fica exposta alguma parte do abdômen. Enfim, várias outras alterações cardíacas, alterações anatômicas mais grosseiras, elas são mais ou menos visualizadas. Eu na minha prática, quando eu vejo que existe uma alteração anatômica, eu já falo para o paciente que estou vendo uma alteração que vai ter que ser acompanhada e já dou mais ou menos ali, o que eu estou vendo eu transmito para o paciente. Não é uma conduta que é unânime, mas eu gosto de, assim, se tem uma alteração, já falar ali. Aí o paciente, apesar de ter choque inicial, lógico, a gente vai ter que falar da maneira mais conveniente possível. Mas falar que não é que está tudo bem, que tem uma coisa que precisa ser investigada, precisa ser melhor avaliada. Essa é a conduta que eu tenho tido quando eu vejo uma alteração morfológica no nenê. E aí